Bom dia a todos, nesta segunda-feira a presidenta Dilma Rousseff tem despachos internos na agenda. E logo mais às 11 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, no Salão Leste, o ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afifi Domingos, vai apresentar o balanço com os dados de adesão das empresas ao Simples Nacional no exercício 2015. Os dados incluem as empresas das 142 novas categorias que puderam aderir ao Simples Nacional neste novo modelo tributário estabelecido em 2014. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida, direto do Planalto